Estamos ao vivo e vamos a informação que chega, é informação ao vivo porque os nossos repórteres não param, eles madrugam para trazer informação e para balançar DJ Scooby, isso é balanço geral. Ele já está aqui posicionado, David Sacramento, bom dia, seja bem-vindo. Esse cenário aí me é familiar, porque você já trouxe essa demanda aí, e transtornos causados por uma obra, e agora posiciona para a gente qual é a situação, onde você está exatamente e como é que está aí o fluxo de veículos, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Tamires, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aí de casa no Balanço Geral. Exatamente, Tamires, a gente esteve aqui ontem, a equipe da TV Atalá esteve aqui ontem, mostrando em relação a este problema aqui, que está tendo um desvio aqui pela Direito, na Anísio Azevedo, 13 de julho, é o bairro ao lado do Batistão. Isso porque, de acordo com a nota que nós recebemos aí da Dezo, existe uma obra que está sendo realizada ali. O nosso repórter cinematográfico, Rui de São Vicente, já está focando para a gente, inclusive mostrando ali que existe um maquinário que está sendo ali colocado, realmente existe uma obra que está sendo realizada. Nós recebemos já informações agora do saneamento daqui de Sergipe, da empresa de saneamento, a Dezo, que diz que, de fato, há uma obra que está sendo realizada aqui, por isso que foi preciso realizar esse desvio, foi necessário realizar, então, essa intervenção aqui para que essa obra possa ser concluída. Como toda obra, existem, claro, os transtornos para a população que passa aqui todos os dias. Inclusive, essa é uma reclamação constante da população, dos motoristas que passam aqui pela Anísio Azevedo, que diz que, constantemente, a região vem sofrendo aqui com esse tipo de intervenção, que, claro, acaba deixando o trânsito mais lento. Nesse momento, o que nós podemos observar aqui, pelo menos nesta parte aqui, está tranquilo, mas podemos ver que, de fato, existe algumas placas aqui que foram sinalizadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito em relação às obras que estão sendo realizadas nesse momento e da necessidade das pessoas virarem aqui pelo lado direito para não precisarem, realmente, ter essa dor de cabeça aqui quando se deparam com a obra que está sendo realizada aqui. Como eu disse, a Superintendência de Transportes e Trânsito de Aracaju isolou parte da pista aqui, sinalizou com placas para que os motoristas pegassem o caminho pela direita, mas, se as pessoas quiserem evitar, claro, lentidões mais tarde, por enquanto, como eu disse, ainda são 6h59, daqui a pouco 7h, falta um minuto para as 7h, por enquanto está tranquilo, mas pode ser que amanhã, naquele horário que nós estivemos aqui, por volta de 7h30, 7h40 para 8h, comece a acontecer aqui um trânsito mais intenso e haja lentidão. Então, se a pessoa não quiser pegar essa lentidão aqui da Anísio Azevedo por conta dessas obras que estão acontecendo aqui, a recomendação é até que pegue, procure um caminho alternativo à Anísio Azevedo. O trânsito, segundo a empresa de saneamento de Sergipe, a companhia de saneamento de Sergipe, deve permanecer aqui desviado pela direita até que as obras sejam concluídas. E, nesse período, pode ser que as pessoas que morem aqui, de fato, tenham esse problema, né? As pessoas que passam aqui para ir para o trabalho, para ir para a escola, a faculdade, tenham esse problema aqui de realmente acabar pegando essa lentidão. A nota que nós recebemos da Azevedo é essa, que, por enquanto, há esta obra que está sendo realizada aqui, nesse momento, né? E que essa obra deve ser concluída até sexta-feira. Então, foi essa a informação que nós recebemos da nota da Azevedo. Que, até sexta-feira, as obras devem estar sendo concluídas aqui. Existe uma tubulação que precisa ser realmente resolvida aqui no esgoto, segundo a Azevedo, e que, por conta disso, foi necessário, então, fazer essa intervenção, fazer esse desvio aqui pela direita, pelo menos, por enquanto, também. Então, o pessoal que já passa aqui, que está nos assistindo, já sabe que tem essa obra. Se não quiser pegar esse caminho, pode realmente pegar um outro caminho, realmente alternativo a Anísio Azevedo. Obrigada, David, de Sacramento, pelas informações. Então, já temos aí essa expectativa, né? Até sexta-feira, acabar essa obra, para que o trânsito volte a ser normalizado e os condutores enfrentem menos transtornos. É preciso agilidade. A gente sabe que uma obra pública, por exemplo, para manter-se ativa, por exemplo, à noite ou na madrugada é mais caro, mas é preciso agilidade aí, porque o trânsito agradece, os condutores também agradecem não ter que ficar aí prolongando todos esses transtornos. Obrigada, David. Obrigada também, Azevedo, pelas informações. Até sexta-feira, então, aguardamos a conclusão desta obra. Obrigada. Obrigada.